E aí, pessoal? Hello, Unis! Hoje estamos aqui para fazer um super circuito. Então vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Rápido, rápido, rápido! Vamos, vamos! Está parecendo uma tartaruga. 20 segundos! Pega a wall, pega a wall! Meu Deus, que merdeza! Opa, não vale andar sem ela estar aqui de trás. Opa, não vale encostar a mão na wall, vai perder 5 segundos. Perdeu 5 segundos. Continuando. 38 segundos já. Opa, 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 balançou, balançou. Cuidado com a parede! Perdeu mais 5 segundos. Onde eu deixo a wall? Lá na frente. Pode vir. Pode vir. Está aqui? Vai lá na frente. Pode vir, pode vir. Pode vir. Lá onde está a sua blusa. Aí, aí. Pega a bolinha, pega a bolinha. Gente, está chovendo, está chovendo. Meu Deus, está chovendo. Estou me molhando todo. Tic-tac, 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 o tempo está passando. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Eu já estou todo encharcado aqui. Não tem bola aqui. Calma, calma. Achei! Achou? Vai lá no ralo e acerta na piscina. Vai, vai, vai. Gente, está chovendo muito aqui. Meu celular está encharcado. Acertou. É ali, é ali. É pelo outro caminho. Largo, largo. Vai, vai. Ai, ai. Pode ir, pode ir, pode ir. Nossa, gente. Machuquei meu pé. Ai. Está doendo. Está doendo. Isso! Para o timer! Agora é a minha vez! Então, gente! Agora é a vez da Ké! Eu estou sentindo que eu vou perder, mas tudo bem! Então, quando eu falar já, ela vai subir! Um, dois, três e já! Gente, eu vou perder! Vai! Eita, gente! Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Pega a mão, pega a mão, pega a mão! Vai! Tem que equilibrar! Não! Calma! Equilibra! Vai! Um, dois! Vai! 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 Olha, gente! A mãozinha ainda ali! Tá de olho, né? Gente, olha! Olha! Meu Deus! Ela vai cair! Ela vai cair! Ela vai cair! 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 Ela vai cair! Ela... Ela vai cair! Ai, estou sentindo que ela não vai cair! Não vai cair, não vai cair! Não vai cair, não vai cair! Não vai cair! Cai, 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 cai! Cai ou não? Vai pegar a bolinha! Vai pegar a bolinha! Vai pegar a bolinha! Corre, corre, corre! Corre! Ai, eu acho que eu vou desistir dessa Meu cabelo tá soltando Não pode desistir Achei Achou Mostra, mostrou Agora vai no ralinho E joga Yes Vai gente, vai Calma Ai gente, que eu não posso me matar Calma, calma Ui, ui, ui Ela já sentou Tá aqui Cinco minutos Um Não, dez Nove Não, cinco Quatro Três Dois Um E zero Pronto Eita Não vale Não vale Não vale Calma Vale Pronto Aê Deu gente Olha, ela tá bem bonitinha Ela tá perfeitinha Ó Bom gente, de acordo com os nossos cálculos O tempo da Raquel foi Oito minutos e trinta e seis segundos E o meu foi Cinco minutos e cinquenta e um segundos Nossa gente Olha a diferença Meu, eu sempre perco Bom, então esse foi o desafio Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Comentar, curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Beijos E até o próximo vídeo